Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Amém. O segundo portal, depois do primeiro... do segundo portal... Cara, as cores desse jogo... são fantásticas. Olha isso. O segundo portal, depois do primeiro portal, depois do primeiro portal, depois do primeiro portal... Eu só tenho que me acostumar ainda com a câmera aqui que está me... A CIDADE NO BRASIL Ah, tá. Beleza. Então agora tenho que fazer a segunda correia funcionar. Já vi onde é que ela está. Está lá embaixo na direita. Ih, vai ter que abrir ali. Vou pedir para o meu robôzinho abrir aqui. Cadê ele? Será que cada um desses mapinhas eu tenho que encontrar um novo? Descer mais. Descer mais. É ele. Bom, se ele... Oh! Lagosta ali no fundo. Se ele foi danificado na entrada aqui, eu não vi, sinceramente. A CIDADE NO BRASIL É. Porque ela ficou cadastrada. E aí e moraем. Pensa 15 anos. Uma mudança... Tá aí. Tá aí. Nossa, mas dá vontade de explorar tudo aqui. 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 E acho que é um tubarão branco. Só me esbarro um pouquinho com o controle da câmera. Vamos passar mais um portal de luz para o terceiro mapa. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é isso?